Olá, meus irmãos e meus amigos, um minuto da sua atenção. Você que tem um dom, você que tem um chamado, você que tem uma vocação, você que almeja pregar a palavra de Deus com ousadia, mas o medo, a ansiedade impedem de você transmitir esta palavra com sabedoria. Eu montei um curso de oratória que vai te ajudar a perder esse medo e controlar a ansiedade e falar em público e desenvolver o seu ministério. Eu preparei um curso de oratória ao alcance de todos. E neste curso, você vai receber uma apostila que vai te ajudar a estudar na hora que você quiser e também você vai receber um e-book para estudar em casa, na escola, na faculdade e assim sucessivamente todo o conteúdo deste curso de oratória. Também você vai receber dois DVDs com vídeo-aulas. Você vai receber um DVD desse e aqui vai ter dois DVDs. Este DVD contém mais de duas horas de vídeo-aulas ensinando você a melhorar, a desenvolver o seu ministério na arte de falar. E também aqui nós temos um MP3 com mais de duas horas de aula para você poder ouvir em qualquer lugar no conforto da sua casa. E também temos aqui um curso básico em teologia que vai para você que adquirir este curso de oratória. E você que vai adquirir o curso de oratória, você vai levar também o curso básico em teologia com 15 disciplinas teológicas. Com este modelo aqui em PDF. Esta daqui é a disciplina do curso básico em teologia, Bibliologia, a ciência que estuda a Bíblia Sagrada. O conteúdo muito rico, tudo o que você precisa saber sobre as escrituras sagradas. Cada disciplina tem mais de 100 páginas para você aprender a palavra de Deus. Se você deseja concluir e receber o seu certificado do curso básico em teologia, você vai receber pelo CETAT, que é o seminário de teologia ao alcance de todos. Nós iremos enviar para você as questões e propostas. Ao terminar, nós enviaremos o diploma de teologia para você. E também, não para por aí, o mês que vem, julho, nós iremos sortear uma mega biblioteca física. São seis volumes pesados de autores americanos que vão ajudar você, que está iniciando o ministério e também que vai adquirir este curso de oratória. E também eu peço que você se inscreva no nosso canal Teologia ao alcance de todos. E mais informações, você acesse o nosso site agora, teologiaalcancedetodos.com.br E você ficou curioso, né? Então, quais são os livros que serão sorteados? Uma bíblia de estudo, uma teologia sistemática com dois volumes, um dicionário pesado para você, um manual da bíblia, um dicionário da bíblia e uma teologia bíblica para você começar os seus estudos com todo um conteúdo bíblico e teológico. Todas as informações estarão aqui, no link desse vídeo. Espero você. Não esqueça. Teologia ao alcance de todos. Espero você.